Música Estou aqui ao lado de Preta Gil, a grande apresentadora aqui do Prêmio Quem 2013 que acontece nessa noite linda aqui no Man. Preta, fala pra gente, dá um nervosismo apresentar a Prêmio, tendo tanta gente bacana do lado? Ou já tira de letra? E eu fico muito feliz, muito à vontade. Eu vim, na realidade, pra encontrar com os amigos, pra rir, pra me divertir. Essa é a ideia da noite. Maravilha. Você está lançando também o DVD do Bloco da Preta, que vem um grande sucesso do Carnaval do Rio. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto, Preta. Pois é, o Bloco da Preta cresceu tanto que a gente, quando eu vi, eu quis fazer um disco de comemoração aos meus 10 anos de carreira. Mas eu quis fazer com um bloco que realmente é uma potência muito forte, artística, cultural. Não só pra mim, mas pra cidade do Rio de Janeiro, pro Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. É um bloco que nasceu aqui, que eu criei, e que vem crescendo ao longo desses 5 anos, junto com o Carnaval de Rua do Rio, que hoje a gente pode afirmar que é um dos maiores carnavais de rua do Brasil. E isso é muito importante, porque a democratização do Carnaval é você inserindo e deixando a cidade à disposição do povo, da criatividade do povo, dos foliões, dos blocos, de quem inventa blocos diversos, com muitas características diferenciadas um do outro. E o Bloco da Preta já faz parte do Carnaval, somos o terceiro maior bloco de rua do Carnaval de Rua do Rio. Tem maior responsabilidade, prepara o Carnaval durante meses, pra colocar dia 23 de fevereiro agora, domingo, a gente coloca o bloco na rua com muita responsabilidade, com muito amor, e com a mesma dedicação que eu tenho sempre, todos os anos, pelos meus foliões. Então vamos ser felizes mais um ano, receber esse presente que o Rio de Janeiro me dá, que é o Bloco da Preta, é um presente. Maravilha, então chama o pessoal pra vir pro Rio de Janeiro e curtir o seu bloco. Pois é, a galera já tá antenada, aliás, tem muita gente fora que vem pro bloco, você que estiver no Rio, no dia 23 de outubro, dia 23 agora de fevereiro, o Bloco da Preta é para todos, para todas as pessoas que são felizes, livres, que amam o próximo, que respeitam o próximo, que gostam de música de Carnaval, que gostam de MPB, da diversidade que é a música popular brasileira. Então chega junto que você vai se divertir. Maravilha, show, obrigado, sucesso, Preta. Obrigada.